Música Música Mas como eu também tô chique Vou fazer um bom beat Vou ver esse pé no trinque Música Sinto vir pro mundo que não vive Vai ver tudo que eu pedir E o meu cartão tá sem limite Escute o louco da bandida Pode escolher o da beat Ou o camaro infinito No final de tudo é suíte E o meu cartão tá sem limite Trajei de rádio pro Chris Filt No pulso Minuti Martini E no pé um óculos leitif Perfume de um anjo-bip Polo Blue, o Ami O que tal de Open Night Fit? A fã de Itá não exige Chegou no palha, é suíço Camarote, carabim Se ela tiver na parte É suíte, é suíte Fim de fumadismo Ressalando, carabim E Gabi, ela tá batindo Só com produto de grito Se tá difícil Sabe, é diferente Mas como eu também tô chique Vou fazer um bom beat Vou ver esse belo drink Se tu vir com o mundo que vai vir Vai ter tudo que a gente E o meu cartão tá sem limite Escute o louco da bandida Pode escolher o Roda Fit Ou Camaro Inglite E o meu cartão tá sem limite Vou ver esse belo que a gente É suíte, é suíte É o funk da capital Tô... Com o perco do povo E o meu cartão tá sem limite Toda gente a gente Já não tem limite Se tu vir com o seu cartão tá sem limite Polo Blue, o Ami O que tal Jove Night Fit? A bandida não existe Chegou no baile, é suíço Camarote, cara, vi Se ela tiver na parte É suíço, é suíço Vi um monte de fuma de Exalante, carnit De campeão, sapatinho Só com todo turno de grito Se tá aqui, se não sabe É de permite Mas como eu também tô chique Vou fazer um convite Vou ver esse pé na trinque De sumir com o mundo que não vive Fazer tudo que existe E o meu cartão tá sem limite Escute o louco da bandida Pode escolher um rodafite Ou camaro infinito No final de tudo é suíço É suíço É suíço É suíço E a mão em roucar a bandida Tragé de rádio pro Kissfield, no pulso Minuti Martini E no pé um óculos leitinho, perfume de um antipip, polo blue, o amei O que tal de off-night fit, a bandida não existe Chegou no baile, é suíço, camarote, cariabim Se ela tiver na parte, é suíço, é suíço Vi um defumadinho, ressalando, camininho Diga-me, ela tá batindo, toca um produto de grito Se tá desquite, sabe, é diferente Mas como eu também tô chique, vou fazer um convite Vou ver se quero um drink, é do que tem Se tu vir com o mundo que não vive, vai ver tudo que existe E o meu cartão tá sem limite Escute o louco da bandida Pode escolher o lafite ou o camarote E o que tal de off-night fit, tá desquite, tá desquite Meu funk da capital, tolinho A número um de são E a mão e o carabante Tragedia de Brookfield, no pulso, um minuto e marxine E no pé, um off-plate Perfume, sua trupe, bolo, blu, cuami O que tal de off-night fit, a bandida não existe Chegou no baile, é suíço, camarote, cariabim Se ela tiver na parte, é suíço, é suíço Vi um defumadinho, ressalando, camininho Diga-me, ela tá batido, só com produto de grito Se tá triste, sabe, é diferente Mas como eu também tô chique Vou fazer um bom beat, vou ver esse belo drink Se tu vir com o mundo que não vive, vai ver tudo que existe E o meu cartão tá sem limite Escute o louco da bandida Pode colher por uma beat Ou camaro infinito No final de tudo, é suíço, é suíço O que tal de off-night fit, é suíço, é suíço O que tal de off-night fit, é suíço, é suíço Obrigado.